Olá gente, olá amigos, olá amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, peça para um amigo, para uma amiga, a sua inscrição para mim é muito importante porque o nosso canal vai crescendo e da forma que vai crescendo nós vamos atingindo mais pessoas, vamos divulgando muito mais o trabalho do nosso cantor Cristiano Neves, tá bom? Hoje, segunda-feira, vamos falar sobre o quadro de saúde do cantor. Cristiano Neves continua ainda com aquele processo da trasquiotomia, né? Que é aquele processo de tomar o medicamento, né? De respirar, de se alimentar. Mas ele sabe tudo porque ele está acordado, né? E nós queremos que ele comece a falar naturalmente, né? Sem poder forçar muito o pulmão, sem poder prejudicar o seu pulmão, né? Então é um processo muito lento, mas é um processo eficaz, né? Dessa forma, os médicos sabem o que estão fazendo, com certeza, né? E logo, logo, o nosso guerreiro Cristiano Neves vai estar com a gente aqui. Eu quero aproveitar aqui para mandar abraços, né? No início aqui desse vídeo, desse conteúdo, daqui a pouco eu volto a reforçar, né? O quadro de saúde aí do cantor Cristiano Neves. Então, gente, olha, o nosso cantor Cristiano Neves está muito bem cuidado, tá bom? Isso é importante, ele está em uma referência de São Paulo, da medicina, que é o Beneficência Portuguesa. Mas vamos agora para os abraços. Quero abraçar com muito carinho minha amiga Thelma, minha amiga Maria Aparecida, Maria do Rosário. Mandar um abraço para todo o pessoal de Piauí, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba. Muito obrigado, os amigos de Tocantins. Alô, Bahia. Alô, São Paulo. Alô, Belém. Alô, Curitiba. Alô, meus amigos de Santa Catarina. Goiás. Muito obrigado, meus queridos amigos de Goiânia. Você que está ligado aqui no nosso canal, você que acompanha todos os conteúdos aqui do canal JNTV, sou muito grato a você, porque você me acompanha, você faz comentários e, na maneira do possível, eu vou respondendo todo mundo, tá bom? Então, gente, a nota de hoje era esta. Eu estou muito feliz por saber que o Cristiano Neves, a cada dia que passa, ele está respondendo aos medicamentos, ele está sendo curado e as suas orações é muito importante. Sabe por quê? Porque uma ou mais pessoas orando, pedindo, né, com certeza chega ao coração do nosso cantor, do nosso guerreiro chamado Cristiano Neves. Ele está internado? Está. Essa semana ele pode estar tirando a trasciotomia? Pode. Mas depende da reação dele, né? Se ele reagir muito bem, se já estiver bem coradinho, já estiver se alimentando sem precisar, né, da sonda, enfim, ele voltará ao normal, vai sair desse processo, desse ambiente, para um outro ambiente, né? Ele já vai para um quarto de enfermaria e vai ter aí a sua alimentação normal, o seu quadro de saúde estável. Mas, por enquanto, é isso. Por enquanto, a gente tem que ter paciência. Eu vou colocar meus óculos aqui, que, de repente, eu estou recebendo notícias atualizadas aqui do cantor e não respondi. Não, tudo bem, tudo tranquilo. Bom dia, vou dar um bom dia aqui para os meus amigos, né? Bom dia, tá? Um abraço para todos os meus queridos amigos de São Paulo, né? O pessoal de São Paulo sempre comunicando comigo aqui. Estou gravando o vídeo e respondendo ao mesmo tempo. Então, tá, gente, olha, a nota nossa era essa, né? Essa nota maravilhosa, sempre entusiasmado, né? Eu estou para dar aqui as notícias do cantor Cristiano Neves. Vou tirar os óculos, porque agora não estou lendo mais, né? Então, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like, o seu joinha, né? Compartilhe. Fale de mim para as pessoas. Fale para os outros amigos, né? Que o José Nilda é um cara do bem e que nós estamos aqui para divulgar o material do nosso cantor Cristiano Neves. Tá bom? Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, aqui no canal JNTV, ele há de querer.